O primeiro aspecto, a primeira estratégia que eu vou compartilhar com você é como criar conexão com as pessoas. Porque para você se comunicar melhor, um, você precisa criar conexão com as pessoas. Dica um para você criar conexão. Vou te dar duas dicas para você criar conexão. Dica um, conheça sobre o ser humano. E quando eu falo conheça sobre o ser humano, é, vai ler pesquisa da psicologia, vai ler pesquisa da neurociência. Família Mal, tem um monte de profissional que fala besteira na internet. Um monte de gente amadora que fala besteira na internet. Vai entender do ser humano, mas vai entender mesmo. Pesquisa lá, chama Google Acadêmico. É uma plataforma específica do Google para você ter acesso a pesquisas da psicologia e da neurociência. Vai estudar na fonte. E eu vou te dar aqui dois pontos para você entender melhor do ser humano. Um ponto é você entender o que é importante para a pessoa. Então vamos pegar aqui o exemplo de alguém que está ao vivo com a gente. Por exemplo, a Glória Luna está aqui agora. Ela, inclusive, deixou uma mensagem. Diz, Lene, você tem me ajudado muito. Tenho aproveitado muito suas dicas. Obrigada. Beijo, Glória. Maravilhosa. Mas, enfim, vamos imaginar que eu estou conversando com a Glória. E eu quero gerar conexão com a Glória. Eu quero que a Glória goste de mim. Eu quero que a Glória sinta-se conectada comigo. Eu quero realmente criar esse relacionamento pessoal. Estamos falando de relacionamento pessoal. Com a Glória. E aí eu preciso entender o que é importante para a Glória. Porque se na minha relação com a Glória eu fornecer para a Glória, eu assim, entregar para a Glória aquilo que é importante para ela, automaticamente ela vai gostar de mim. Automaticamente ela vai querer o meu bem. E eu vou criar essa conexão com ela. Outro ponto importante é você saber o que a Glória, estamos usando a Glória como exemplo, hein? É saber o que a Glória abomina. O que a Glória rejeita. O que se, vamos supor, eu fizer, eu criei a conexão com a Glória, mas eu faço aquilo e bum, conexão cortada. Se, ó, pum, cai o Wi-Fi. Já era. Então, dois pontos importantes. Se você quer criar a conexão com alguém, saiba o que é importante para ela e o que ela abomina, o que ela rejeita. Inclusive, se você quiser que eu fale mais sobre isso, deixa aqui nos comentários de fale mais sobre como descobrir o que é importante para o outro. Deixa a sua pergunta, porque isso vira novos episódios aqui dentro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.